Olha, eu até poderia gastar influência nessa brincadeira aqui, velho, mas não vale a pena. No momento não. Só quando você pega o conselho inteiro de uma vez só, velho. Tá, vamos colocar aqui. Aí aqui vamos colocar a guarnição, óbvio. Esse aqui eu vou juntar. Pode me dar a guarnição aqui debaixo. Você. Vem e marcha que é mais rápido mesmo. Vale dos Titãs. Não, eu tô juntando essa bagaça aí já. Dinheiro só se for pra melhorar entreposto, velho. Estamos precisando. Bom, vamos gastar aqui então, né. Altar do Fogo. Neste lugar terrível, os decidentes do fogo são invocados e aprisionados em corpos metálicos sob o julgo dos míticos ferreiros demoníacos. Vamos bloquear os natifogos Kadai. Muito bom, muito bom. Tô pesando aqui mesmo, que eu nem lembro. Ah, sim, essa é boa. Aumentar a influência que a gente ganha aí dos bagaços. Não manja desse Total War. Tô jogando de Goblin. Tô jogando de Anões do Caos. É que os Goblins aqui, nos casos, são chamados de Hobby Goblins. Também tem Goblins, mas é que tem vários tipos de Goblins. No caso que a gente tá aqui, que auxiliam a nossa facção, são os Hobby Goblins, que é uma variante deles mais violenta, né. E os Anões do Caos são anões basicamente corrompidos pelas forças do mal aqui do universo do Dwarhammer. Mas tem muitas, muitas culturas e raças diferentes aqui, velho. Anões, humanos, elfos, homens-fera, demônios, guerreiros do caos, os vikings, que são os Norska. Tem os druidos de Albion. Tem os reis da tumba, que são os mortos-vios da Arábia. Arábia, que é literalmente o Egito normal que a gente conhece. Tem muita coisa, velho. Pra quem gosta de fantasia, esse jogo aqui é um prato cheio. O segredo é deixar na lista de desejos, esperar aquela promoção bacana e, pelo menos, garantir o jogo na conta, né. O resto a gente arranja depois. Mas se você quiser acompanhar, velho, tem... Eu tenho um canal no YouTube aí, se você tem exclamação de Discord, vai aparecer o link aí pra você. Lá tem mais de 40, 50 campanhas desse jogo, velho. Desde que era o 2. No caso, agora a gente tá jogando o 3 aqui. Mas tem muita coisa lá, velho. Além de muitos outros jogos, obviamente. Ossos da Bocarra, receberam uma recompensa por conseguir fugir do Caldeirão de Ogro? Nada mais justo. Amadora mais 15, habilidade de Sopro de Fogo. Muito bom. Faz sentido o nome dele se arranca a barba e ele poder sobrar fogo. Arranca dele mesmo. Mas com esse dinheiro que a gente tá aqui... Vamos colocar aqui o level 4. Nível do ferro. O nível superior abriga os membros da Guarda Infernal. Que se mantiveram vivos e ganharam experiência. Apesar de ínfimas probabilidades. Beleza, beleza. Como é que a gente tá aqui de mão de obra? Um excedente absurdamente alto. Tá, calma aí. O que eu preciso pra concluir isso daqui? 500. Vamos pegar aqui, toma. Acelerar a bagaça. Zorni Usku é a província, né? Zorni Usku. Pode receber também. Tira desse daqui. Opa. Esse aqui que tá muito perto, tá bom também. É que eu vou melhorar essa fábrica pra fazer o negócio de aumentar a produção de matéria-prima. Aqui agora... O lugar natural pra ele é aqui, velho. Eu servei apenas os dragões. Tem que lutar. Infelizmente a resolução automática não gosta dos goblins. Vamos lá, rapidinho. Shen Yu. Tá, cadê o rombo na muralha? E foi prometido um rombo na muralha. Cadê o rombo aqui? Achei um. Normalmente são dois, mas eu só achei esse daqui. Então vai esse daqui. Ah, o outro aqui embaixo, velho. Nossa, que horrível. Eu ia cometer uma vigarice aqui, velho. Aguarde e confira. Essa vai ser a minha maior vigarice. As paladuras! As paladuras! As paladuras! Opa, cheguei tomando já. Quer outra? Zig-zag, zig-zag. Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Axol! Tracar, Dabra! Rink! Pega, pega! Pega, pega! Adoro põe os blocos do idade tudo juntinho assim. Você só chega e manda um catapimba. Comece a correr, galera. Comece a correr pra machucar isso aí. Caos completo, caos completo e generalizado. De tomba! Beleza, a gente vai passar correndo pra cá agora. Quem não quer nada. Asgol! Uluwaku! Uanrag! Trinas! Pega, pega! Arruz! Estão! 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 Pega, pega! Pega, pega! Eu confio! Vai dar tempo ainda. Tu não tem Conspira! Estão! 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 E o rapaz me virou, deixou cair um grandioso aqui Não tem problema Esse cara ainda não desistiu de vez não Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Isso foi, garoto Matamos a artilharia e voltamos a ficar escondidos Não tem problema Porque nós nos matamos Não tem problema Não tem problema O melhor Eu adoro esses caras que podem ajudar a gente Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tem problema Vou botar uma surpresinha de faquinhas aqui, ó. Faquinha, faquinha, faquinha. Faquinha, faquinha, faquinha. Agora a gente pega esses daqui e manda vir pra cá. Meu herói bugou aqui, pelo visto. Não tô percebendo isso. Clássico. Clássico bug de voador bugar na muralha. Mas, não vou só, nãoiders! Tem你在! Comentrando os destinos demoralizam! Seu lugar, seja強idade! Tem que ajudar. Vou perder meu rachacuga pra essa desgraça. Vestido em colina abaixo. Parece que eu estou invasando agora. Goezi, obrigado pelo follow. Seu bem-vindo. Vamos pegar esse cara aqui. Tem um grandioso e vão ajudar o Mei ali. Já que estamos sem magia. Patrô, não foi isso? Não! Não, não! Não, não! Está indo para cá então. O Skrino já morreu. O que é isso? 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 Eu... ...coce um inimigo! Porra, não é possível que você tá recrutando só isso Nossa, é totalmente possível Na verdade não, era pra ter... Ah, sei lá Nergo é complicado, velho O facçãozinho aqui foi abandonado Adoro jogar com eles, mas abandonado completo Tá, pode mandar outra barata aqui agora Vamos mandar ele pra entregar armas Ele vai entregar armas pra mim? Deixa eu ver aonde Aqui tá pagando 5.700, né? Tá pagando 6.800 Vamos aqui A Arkhan está precisando de armas Vága um doutor Aula que faz mal Tama que faz mal Tá dan dan Tama que faz mal Ah É amigos, se amanhã acontecer o pior, conforme eu falei pra vocês, se eu acabar rodando na empresa, provavelmente eu meto em uma live maior durante o dia pra tentar pagar as contas, velho. Embora vai ser bem difícil, mas melhor ficar 100% desempregado. Aí provavelmente eu volte naquele esquema de começar as duas, vai até as 10, sei lá. Vou ver o que fica melhor pra mim aqui. Qualquer coisa vocês serão avisados. Acho que o caravão foi pra onde? Desceu, velho. Então tá, né? A Astragorge pode ir pra cá também. A Astragorge venceu! Agora, vem pra cá. Nossa, pulo daqui de cima pra cá, velho. Bem-vindo pra cá pra gente pegar essa Shang-Yu aqui. Tem exercido montado aqui, mas não tem problema. Strollhari! Pra dar insta em umas construções aqui, velho. Tipo nessa daqui. Aí eu construí esse daqui. Aumentar a produção em 10%. Eu dou insta também. Beleza. Aí já dá pra construir isso aqui também, talvez. Gasta mais 600. Quanto a gente tem de insta aí? O suficiente. Tá bom. Mas eu quero passar assim, tem não, é bagaço? Como assim? Ah, é porque aí me dá mais coisa, zerou praticamente. Tá, preciso passar aqui, 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 aqui. E aqui. Ah, é bem melhor. De 60 pra 1100 é bem melhor. Agora sim. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. Obrigado. Eu não pretendo se atacar por horas, Azazel, então não tem problema. Tem muito problema já na minha frente pra cuidar sem ser você. Conto de comboio, um bocarro no caminho, pode ignorar. Botei a rota. Caiu pra caralho aqui o negócio, calma aí. Precisa de mais gente aqui. Teremos mais mão de obra, tenho paciência. Apenas. Mas eu até aproveito que o próprio amiguinho aqui... Pera aí. A gente pode aqui pilhar pra ganhar esses 540 mão de obra. Como fosse, foi destruído, F. Domínio do Conclave. A hierarquia dos anões do caos é exercida por meio do medo e da crueldade. As flores e seguradas de Zarnagrund são símbolos de como eles são bons nisso. Constituição de povoado torre ganha mais 2 de influência do Conclave por turno. Reserva de poder dos ventos de magia, mais 3 por turno para todos os exércitos. Ok. Aqui pode colocar guarnição. Esse aqui acho que pode deixar. Aumentar o aumento de movimento. Até que essa região é bem grande. Vou dar uma atenção por que. Deserto. Sério, você mora literalmente no inferno e um deserto te incomoda. Deserto. 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 É mole não é desse? Pega mais 200 aqui ó. Humilde. Pega mais 200 aqui ó. Humilde. Acolhado! Aumenta o seu movimento de campanha Jejeito! Coloca sobrevencer à lista e munição Arranca a barba capacidade Aranha na barba? Não deve ser só isso Só a barba a barba e o cara tá chorando tanto assim? Não é possível Astragot, pode colocar aqui, estava colocando. Tecnologia. Hum, isso aqui por hora não me é tão interessante. Altar da Comunhão. É um investimento de influência, mas deve valer a pena. Ganhar mais influência de todas as fontes? Vou fazer, vai. Ok, vou melhorar essa aqui para aumentar também quanto que produz na região. E Guarnição. Agora esse acho que acabou. Acabaste meu turno. O Gaf está pegando Chiqueirópolis ali. Quase chegando nos nossos amiguinhos da Noite do Caos. Quase. 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 Ok. Ah, certo. Vamos pesquisar um pouco agora aqui a parte militar, eu acho. Reposição de baixo é interessante. Guerra total é bom. Duração de recrutamento global, menos 1. Interessante também. Afinal, está tudo longe para recrutar aqui. Opa, 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 para tudo. Olá, meu amiguinho Xingqian Zhang. Você chegou no Bustil e foi taxado pelos anões do caos. 4.000 dinheiros grátis. Pode colocar... Feitor brutal para começar. As copas costumam fazer exatamente o que lhes é ordenado. A alternativa é uma surra brutal com chicote de ferro. Balcança de movimento de campanha é mais de 5%. Renas de spoilers e mão de obra emitida após uma batalha é mais de 10%. Aí a gente vai com o Bax daqui, que vai aumentar mais de 5% e indo para 15%. Pode aumentar a mobilidade aqui. Pode aumentar a mobilidade aqui. Zero do Malcom. A gente não alcança ainda, né? Vem para cá. Pelo visto, o clã Achaxin está vivo aqui ainda, né? Cidade de Shilong, onde é isso? É, com certeza tem scaves aqui, velho. Agora dá para ver aqui o bônus máximo da corrupção de Hachute do mod, ó. Então ele vai causar desgaste normal, né? Quem não venerar o caos, dá mais controle, mais reposição para a gente. Vai dar mais obra... Não, mais obra não. Mais mão de obra emitida após batalha. E todos os outros tipos de corrupção, menos 5. É bem útil, velho. Vai pegar mão de obra. Tá, Astragoth. Eu consigo teleportar para aquela batalha do comboio, porque eu estava precisando fazer ela agora. Eu enrolei para caramba já. Consigo. Então vamos fazer a batalha do comboio. Astragoth continua o mais poderoso do conclave dos feiticeiros que governa Zarnagrund, em nome de Shachute. Mesmo assim, ele não é imune às perfídeas do grupo. A legião dele foi encarregada de proteger um precioso comboio. Caso fracasse na missão, Astragoth poderá sofrer uma perda irreversível de status da sociedade, em uma fase da vida em que a idade conspira contra. Contudo, protegê-lo não será fácil. O comboio percorrerá uma das rotas mais perigosas das terras escuras. Não tem nenhumisation de territórios, do modo de transformar a apatividade das trocas da avóis. Não tem nenhum sentido de errar seu pecado. Parece que realmente eu estou lá da outra ponta do mapa e ele está gritando da outra Eu digo o que? O que você está falando ai? Ok Ok Vamos lá Eu começo a batalha e já zoou minha formação Deixa eu vir para cá Lembra o telefone sem fio? É quase isso Eu quero saber o que tem nesse comboio porque é muito esforço do inimigo para pegar Sinceramente deve ser só arma Vamos lá 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 É, isso é bom né, o importante é saber se organizar com pouco recurso que tem. Vai fazer um bom trabalho, as vezes não vai ser o suficiente, mas a boa vontade já ajuda muito. Se não me engano aqui vai vir uns lobeiros, vamos subir ali já. Vamos analiar os canhoneiros, é verdade. Vamos cospe chumbo. O lobeiro vem de trás. Vamos ver já. Vamos ver, vamos ver. E aí Caramba mesmo com a embala discordia apanha pra cacete Que isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não posso colocar aqui Eu posso colocar aqui Aqui também é para os caras de disparo Se bem que... É, não queria colocar Era para eu ter buffado Os centaureiros aqui, mas agora já foi Deixa um pontinho aí É, tá bizarro, eu não sei como é que tá na versão do jogo que foi subida para todo mundo Porque eu esqueci de mudar para a versão Eu acho que tá na Steam agora Para geral, antes de começar as cantões Mas eles devem ter arrumado Eu não vi mais ninguém reclamando disso Sei lá Pode colocar Esse aqui level 3 Matéria-prima eu tô juntando, então não vou gastar ali Melhor aqui a guarnição E por hora eu acho que é isso Próximo turno já vai ter mais coisinha para pegar De assento Aceito Vamos lá Daniel Daniel deve ter muito mais unidade para recrutar do que Nurgle ali Já que o recrutamento dele é diferente Já que o recrutamento dele é diferente É É É É Pois é, eu tava vendo no Instagram O anime é legalzinho até É curto Então eu tô assistindo ele Acho que falta 3 ou 4 episódios para acabar Serviço obrigatório Todos os Dratizar devem estar preparados para a guerra Quando quero que o chamado para o serviço militar acontecer Incluso de recrutamento menos 10% Capacidade de recrutamento global mais 1 Tá Astragote Só pra cá agora Aqui pode pegar como entreposto A espada da disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la quando os Drugs aforarem Ataque corpo a corpo mais 7 e força da arma mais 5% Guardição Pode tirar essa daqui É Muito doido, cara Aquele ZK do tiozinho Sacrifício sombrio Poderes terríveis obtidos por meios de atos terríveis Custoimento de magia é menos 6 para o Martelo do Inferno e menos 9 para o Martelo do Inferno melhorado Maroon left Maroon O cara praticamente viveu o sonho de... Não vou dizer que é o sonho, né Ficar em coma é uma merda Mas pô, enquanto o cara tava num coma ele foi pro ZK Tem coisa melhor? Passar o tempo Pode pegar entreposto também Meus loucos Parece coisa de base aqui Dá pra regrupar E você Vem vindo pra cá E rapaz Aí Aí a bronca veio pesada aqui Você nem cara esse cara sozinho não Pois é, né Ainda assim voltou com poderes Outro benefício Tá Pode pegar esse daqui O resto vai pedir pra melhorar a porrada principal Por hora não Tem que deixar o... O nosso capital Level 5 aqui Aí eu posso melhorar os outros Falta no caso Os dois turnos Saída pra melhorar E aqui no assento A gente vai pegar agora Uma matéria Hummm Eu dizia que a matéria brilha consumida por turno é uma boa Vamos pegar esse daqui Que aí vai produzir mais Então o mais bizarro é que eu... Eu parei no episódio que ele descobriu como é que ele ganhou os poderes dele E tipo... Ele descobriu lá que quando ele chegou no mundo, né O Isekai que ele foi Ele na verdade ganhou um desejo da deusa Do que que ele queria ganhar de poder Ele falou, ah, eu só queria falar o idioma dele Aí eu ficava, puta que poder merda que você escolheu Eu ficava putasco, né E acabou que justamente isso É o que faz o cara entender o mundo inteiro que ele existe Pra ganhar poder É muito doido Não prometo nada, sumo cefador Você tá na minha mira também, talvez Falou Malcom, boa noite, fala pela presença aí Boa noite, bom descanso O que eu acho mais doido desse anime também aí é que eles ficam referenciando a SEGA direto, né O Mega Drive lá, o SEGA Saturn, os jogos da SEGA E eles falam realmente o nome, eles não disfarçam o nome da bagulha Pelo menos na dublagem, né Não sei como é que é no original Não sei como é que é no original Normalmente quando tem esses negócios eu sempre pisar em ovos pra falar o nome das marcas As cara meteu foda-se, mandou todas as marcas de uma vez Porra meu, não queria tomar atrição aqui, né velho Tá tudo assado É bem vindo pra cá Para a Ponte dos Céus Aqui pode colocar buff para os Hobgoblins Lacaios sortudos Por mais que não passem de um recurso bruto aos olhos de seus malignos mestres Alguns pele verdes evitam morrer de tanto trabalhar a serviço de seus guardiões no campo de batalha Velocidade mais 10% Ataque corpo a corpo mais 5% Força de projeto mais 12% E recém ciclo mal mais 10% Para operários, hobgoblins e lobeiros hobgoblins E você pode colocar aqui Valor de venda de carga aumentado Ainda tá a caminho lá, beleza Você vai fazer emboscada também, né? Vai que... Você consegue pegar alguém de surpresa aí Tem que tá dando atenção em tudo, não põe pra isso não Chaquete, mano, tô com muita arma Na moral, eu vou até gastar mais aqui Porque eu tô com muita coisa É... vamos aumentar a capacidade desses caras aqui Para colocar melhoria neles E... talvez... Só pra fechar aqui da infantaria, né? Mais uma e libera a última melhoria deles ali Para melhoria por turno eu vou ficar devendo, né? Porque... Complicado, né? Complicado, né? Acho que o ataque de magia dá pra colocar aqui Acho que o ataque de magia dá pra colocar aqui Prodnimos Ula Sufariu Não é feitiçaria, é tecnologia! Eu não vou precisar te ajudar nessa guerra agora não, aí com o garfo. E aí Tchau. Tchau. Tá, pegaram a posição lá, deixa eles. Ganhamos com outro gol e mais 3 de todas as províncias. Os Atanas vai ser o primeiro que eu vou confederar, velho. Acho que ele já tá aqui do meu lado de qualquer jeito mesmo. O Zalming voltou. Pega aqui. Vamos, gente. Peguei posto também. Nossa, finalmente peguei um porto, velho. O que é o texto do porto? Canais de irrigação, esses canais vasos... Rasos não, né? Esses canais rasos direcionam a água potável para os locais que necessitam dela. Pô, se a gente tava sem água potável até agora por causa disso aqui... Fudeu, velho. Controlei mais 1, taxa de reposição de baixo tem mais 3% na região. Canate. Esse sistema subterrâneo canaliza a água por um aqueduto que evita grandes perdas por evaporação ao longo das sufocantes terras escuras. Justo. Essas terras aqui realmente são muito escuras. Dramatrazul. Assume o Anakaz. Confesso que eu duvidei muito que esse dia chegaria. Confesso que eu tô com muito medo de como que eles vão adaptar isso. Porque tem histórias boas em FNAF, mas também tem umas muito loucas, né? Tá, agora a gente pode melhorar aqui esse aqui pro level 5. Torre de Rachute. A glória eterna de Rachute, enfim, está ao nosso alcance. Manda. O que tá nosso acidente aqui? Alto. Bem alto. Só pra dar um insta na construção aí logo. Beleza, level 5. Que bela cidade, não? Tentei esse marco que dá pra fazer aqui agora, mas por enquanto não é muito útil. E com certeza eu quero fazer isso daqui também. Vou ficar devendo a construção de morteiro, velho. Mas de boa. Ou eu não faço... Não, eu devo fazer um marco recurso. Os últimos slots que eu tenho. Eu quero ficar sem morteiro mesmo. Faço morteiro em outro lugar, velho. Ih, rapaz. Olha o... O ronglinho do meu lado aqui. Pode ser um problema. Não, é que não é muito ruim. Não, é que não é muito ruim. Não, não, não. Não, é muito ruim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Esse amiguinho aqui está sem magia, né? O José Conruído. Vamos levar um mago para ele. Já tem um mago do metal, já tem um mago de Rachute. Vamos levar um mago da morte. Vamos ver se temos algum nome para ele. Vamos ver se temos algum nome para ele. Vamos pegar um mago de Sichuan. Mil censorship alarmistas. Vamos receber as mago de Julie. Vamos jogar uma mago de Zelle. Vamos indo descobrir uma mago. É assim que se escreve, né? Pintcher, sei lá. É o que eu espero, né, Mac? Onde sobre a história do Michael? Que começa lá na mordida, que todo mundo já sabe, né? Ah, essa é a mordida de 87? Começa nessa daí... Vai pra todo rolê até que ele taca fogo e tudo, que é no Pizzaria Simulator lá e... Tá boa. Se for esse caminho aí, tá ótimo. Que aí ele anda atrás da irmã dele, o cara da 4... Se for esse caminho aí, vai dar certo. Que essa é a história boa, pelo menos pra mim, né? Que é o FNAF Sister Location e o Pizzaria Simulator. Daí tá ótimo pra mim. O ideal, né, seria conseguir fazer apresentar todos os animatrônicos, mas eu acho difícil fazer isso nesse filme. Não é como vão ser três, né, eu acho. Então vamos ver como é que eles vão fazer aí. Mas eu acho que o primeiro filme vai ser sobre a primeira mordida, né, que causou o início de tudo, em teoria. Do cara ficando louco lá com os animatrônicos e tal, etc. Aí o segundo já ele trabalhando tentando consertar o zelo do pai, que fez merda. Aí seria o Sister Location e o último Pizzaria Simulator pra tacar fogo em tudo. E aí eu acho que dá pra fazer uma trilogia da hora. Porque o 3 é totalmente dispensável, pra ser sincero. Não acho que vale a pena focar nisso. Sei lá. O 1 também é muito introdução do mundo, não tem tanta coisa assim mostrando que já não mostraria quanto ano passado. E o 2 eu não sei. O 2 acho que tem muito foco no Marionette, né, que acho que eu me lembro. A história do Marionette é legal também, e é um filho importante de um dos donos, na final de contas. Nossa, calma aí que eu tenho que apertar um negócio ali. Ai ai. Ai 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 Ah então, mas eu acho que essa do Springtrap você pode fazer na história do primeiro, pô. Dá pra começar ali, eu acho. O ideal seria pegar só essa parte dos minigames mesmo, pra fazer o filme. Porque a história tá ali. Adeus, Almíngue. Ah, entrepostos. Províncias do Oeste foram de americanas. Pode colocar aqui, cercadinho e pode melhorar também. Pra onde eu tenho que mandar o pessoal aqui, velho? Pra cá. Beleza. Astragote. Pode colocar na investida, né, que é onde eu ia melhorar. Aqui foi um ponto sem querer, mas de boa, vai melhorar o Oeste mesmo assim. Você pode colocar aqui. Piriliu. Piriliu coloca mais munição pra você. E Zorak coloca investida. Piriliu. 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 Pirilu. Piriliu. Se bem que você tem um banco de aumentar a produção, né? Acho que é melhor você ficar aqui no nosso capital agora, velho. Aqui vai produzir bastante coisa. Tô pensando em deixar quieto esse... Ah, se tem que reduzir mal, tem isso em 10%. Esse cara é muito bom, né? Não dá pra dizer, não. Pode aumentar a capacidade de... Vocês. Vai desbloquear o envio de vanguarda. Aqui pode ir pro level 3, liberar coisas. Lançar foguetes, principalmente. Valeu, Steve. Valeu pela presença aí. Bom descanso. Até mais. E... passemos. E... passemos. E... Amém. 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 Eu tenho a dança da manivela. Mal por gosto da dança da manivela. Vamos pegar o que você já alcança. Travessia do bambu. Agora é a pírrica. Não tem ninguém perto, não tem problema. Pode pegar. Produção em massa. Treinar exércitos é caro, mas técnicas de otimização de produção inevitavelmente tornam um processo mais barato e rápido. Duração de acrutamento global, menos um turno no mínimo. A tia está aqui. Pode colocar aguentar a morrer. Tecnologia agora a gente vai de... Deixa eu ver. Renda de sacos aumentada, não. Bofar os projetos é interessante. Engenheiro Infernal. Para demônio de ferro e artilharia. Essência projetos é liado para recarregar a habilidade. Parece bem interessante isso ai. Gostei, tem interesse. Para não perder a aparência. E então é só pela cada cara que aguentra a traaco tem e com esse lugar. Só pegar esses passos. Não, não이었seu. Pénsirise o trovão. O que é isso? 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 Cara, você vai até pegar quase nada Está caro Caríssimo Dá para pegar duas Borda Infernal aqui Não, duas não Nossa, faltou um Sabe o que é um dinheiro Faltou exatamente esse um Caramba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, você tem um negócio de aumentar a renda na região local Então põe aí Já ajuda também Tem dois mil Tem dois mil Negócios para gastar matéria-prima, senhores Beleza, level 3 aqui garantido Comboio Comboio vai chegar daqui dois turnos E aí vamos pegar seis mil mão de obra E aí vamos pegar seis mil mão de obra É essa? Troca outro cocô Ah não, seis mil de tesouro, desculpa É que está mostrando aqui Um ícone de mão de obra Tá bom Tá bom A certaine Sim Assim não é uma sala de ninguém né? Vai dar uma vez a coisa assim Então A tribe consente Winter Northmen Então Entra então, você está em seguida? Ok Eu aceito, por que não? Entra então, você está em seguida? Encontro de comboio, horda à espreita, vamos destruir todos, baixas moderadas, aí você está brincando comigo, esse cara vai nem chegar perto, beleza, nossa que lugar mais deserto, vamos montar aqui um pelotão de tiro para receber as amiguinhas Sticky Zangry Isso Só virar um pouquinho a formação aqui E aí 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 Publica E aí E aí E aí Acho que ela é só Ei Meg, boa noite Acabou a campanha, finalmente Vamos ver se o que tem aqui é pilhar, né Devastar o pilha, saqueia, tem que saqueia Pois é, eu achei o discurso bem brocha dos Anóis do Caos Eu acho que deve ser geralzão pra todos, o discurso não deve ser nada tão único E... sei lá, achei o discurso baixo também, né O problema é que eu tô fazendo bastante para os Anóis do Caos é isso O discurso é baixo, a batalha de sobrevivência é um saco pra fazer uma batalha climática Eu acho que não combina Mas realmente, a chegada do Thorgrim é foda A chegada do Thorgrim é embaçada Mas só isso, o resto... Udiol Vendrim Agora meu amiguinho chega aqui, meu maguinho Udiol Vendrim Ah, isso tá, ué O Dublai sempre é o ponto alto das facções, né Não tem jeito Ué, não é esse o destino, meu maguinho? Você tá literalmente no destino e não chegou ainda? Então tá, né Então tá, né Pode botar esse aqui para aumentar a renda Aqui por enquanto nada Aqui por enquanto nada Esse daqui Faz guarnição primeiro Então tá, né Então tá tudo bem Tenta Eu tô lá Tenta E aí E aí Eu tô lá E aí E aí E aí Comboio, se você pegar aquela tecnologia que ganha uma unidade nova, talvez conclui uma viagem e fica muito forte. Comboio full stack não dá. Fora as unidades que eles já pegam nos eventos, que são muito boas. O país docturno, Italiãs do cacentas. A nossa nova vida. Ok, pode colocar aqui de novo, tá barato, coloca aqui, reposição. Estragote, a gente tem que saquear uma região desses caras aqui, então por obséquio, faça o trabalho. Você está recrutando ainda, né? Vamos trocar mais um pessoal rinço, tem bastante slot. Pega mais uns, sei lá, dois desses e um Bacamarte pra ficar três. Aquele herói é o Hobgoblin, um exército full of Hobgoblin, um circo milhares insano assim. Já tinha feito ele na primeira campanha, ficou muito bom. Inclusive esse exército aqui, o Refis do Immortal Empires, fica muito bom. Comboio concluído, perfeito. Aqui nós temos sal. Vamos fazer as salinas. Provavelmente vai ser mais um comboio de arma. É, mas o que está pertinho aqui, já chega de 2P, ganha uma grana. Você precisa pegar level. Level 3 aqui. Level 2 aqui. Acabou a matéria-prima por hora. Estou na guarda de vocês, amiguinhos anões. Pegarem mais um assentamento aqui, né? Mais um assento. Senão eu tenho que guardar 900 pra confederar vocês. E não tem problema, eu estou guardando. Sim, sim, está meio bugada. Isso aí, desde que eu peguei pra jogar World X, já está assim. Eu achei que isso tinha arrumado, mas evidentemente não. O senso de prioridade das notificações também está meio zoado. Quando você volta de uma batalha de busca e você vai ganhar um item, você acaba vendo o item só se você for atrás dele nas notificações. Ele não aparece automático. E aí 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 Super lançado, ela mata qualquer coisa. Eles estavam falando do martelo, que a área dele é mó... mó grande, linha reta. Ok, passamos o turno. E por hoje é isso. Livezinha mais curta hoje. Que amanhã... Provavelmente eu vou ter notícias pra vocês no Discord. Não é muito legal isso. Ah, não é a de fogo? É que aqui eu não vou ter nenhum mago. Ah, tá tendo uns corte em massa na empresa lá. Ah, aí eu acho que eu vou acabar indo junto nessa brincadeira aí. Tudo indica que sim. Pela galera que entrou comigo e tá saindo também, então. Teve um mega acordo que falhou aí da empresa. Então teve que cobrir o prejuízo agora. Ah, mas eu olhei pela página de skills ali mesmo. Eu abro de novo ali pra ver. Antes de eu fechar aqui. Deixa eu ver. Tentar recrutar um mago já que já deixo no esquema. Confiante em excesso fanático. Aumento de ganho de experiência mais 10% ao lutar contra a força da ordem para as unidades. Ah, chamas de Asgore. Não tem isso aqui de fato. Não sei o que ele tá falando. É... Bolitinha. Realmente... O dano não é brincadeira. Acho que ele não tem esse aqui também. É, ele não tem esse aqui. Ele não tem essas duas. Acho que esse aqui também não. Se o joga são sombria. É. 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 É.